Leitura do Primeiro Livro dos Reis Naquens dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Enias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Enias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia, O que fazes aqui, Enias? Enias respondeu, Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoníram teus altares e mataram a espada, teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe, Vai e toma o teu caminho de volta, na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás a Zael, como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Nance, como rei de Israel, e a Eniseu, filho de Safat, de Abel-Meulá, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório Senhor, é vossa face que eu procuro. Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. Senhor, é vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais nem me deixes abandonado. Meu Deus e Salvador. Senhor, é vossa face que eu procuro. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Senhor, é vossa face que eu procuro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquem tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquém que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, denhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquém que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão é de Dom Antônio Carol. O matrimônio, o que é casar-se? Hoje, Jesus é taxativo, ou tudo ou nada. O amor é assim, também no matrimônio. Pois casar-se é exatamente dar minha vida. É a instituição do compromisso total entre um homem e uma mulher para dar-se a vida e dar a vida aos filhos. Qualquer restrição desqualifica o matrimônio. Isso implica um para sempre e um só tu. O amor é totalizante, ou tudo ou nada. As condições e as restrições são para o comércio. Não há alternativa. E o sentido da celebração do matrimônio, tanto civil como religioso, é o de outorgar-se este compromisso publicamente, diante da sociedade. Pois não é lógico que este compromisso permaneça escondido, e diante do Criador, pois o amor e o matrimônio são um invento divino. Não há festa nupcial sem ato jurídico, onde o homem e a mulher se entregam e aceitam mutuamente. E é que tanto o direito como a festa são realidades sociais. Ninguém é capaz de celebrar uma festa por si só, prescindindo dos demais. Casar-se é algo tão definitivo como jogar-se sem paraquedas. Em compensação, casar-se com a possibilidade legal do divórcio é como jogar-se com paraquedas. Não me abandono plenamente no outro. Não ponho minha vida totalmente em suas mãos. A linguagem manifesta o talante do amor matrimonial. Quando alguém diz, te amo, se entende que é para sempre, pois ninguém pensa em dizer, te amo, mas somente enquanto me fores útil, ou enquanto não acontecer alguma coisa. O amor, em si mesmo, tem vocação de perenidade. Os apaixonados sabem que há eternidade.